Bom, bom dia a todos e a todas. Eu queria, inicialmente, fazer só uma comunicação, que eu estou retirando de pauta... Nós temos hoje duas discussões, viu, deputado Cosolino? E deputado Luiz Paulo. Estou retirando de pauta o meu parecer, não vamos fazer hoje a discussão sobre a questão do voto das contas de gestão do governo de 2023. Vou remarcar, a gente precisa aprofundar alguns pontos de discussão, estou retirando de pauta. Hoje nós vamos fazer apenas aqui o debate em relação ao terceiro bimestre. Então, eu queria convidar aqui para compor a mesa, agradecer a presença do Gustavo Tilma, subsecretário-geral de Fazenda, o nosso querido Rafael, subsecretário de Planejamento, Vem para cá. O Bruno Schettini, secretário do Tesouro. E o Francisco Iglesias, subsecretário de Controle Interno. Obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. E, sem mais delongas, vamos começar com a apresentação. Quem fala primeiro? Você, Gustavo? Então, com a palavra o nosso subsecretário de Fazenda, o Gustavo Tilma. Bem, bom dia. Estas coisas são boas para poder dar aquela... Ninguém vai ter Alzheimer, está todo mundo trabalhando aqui, às vezes. Mas, muito obrigado pelo convite, deputado André e demais deputados. É sempre uma satisfação ver aqui, uma honra ver aqui na LERJ, prestar contas, apresentar as contas do Estado, que é um instrumento muito importante para a transparência, e é um meio também de comunicação do governo, da Cefaz e da LERJ, para com a sociedade fluminense. Só para entender, então, a gente não precisa apresentar a parte da prestação de contas? Pode ir direto? Pode ir direto, então tá. Então, nós vamos, na apresentação, nós vamos pular, então, os primeiros slides, que a gente já fez um pequeno resumo das contas que foram apresentadas. Aproveito para cumprimentar também os nossos colegas de mesa aqui, além do deputado presidente André Correia. Aceito, por favor. Bruno Schettini, Rafael Abreu, também que fazem parte aqui da mesa. A fórmula aqui da nossa apresentação, ela já é bastante conhecida, então, dá para a gente até adiantar um pouquinho. Eu começaria aqui pelo slide, que tem os nossos parâmetros, que são utilizados na elaboração da PELUA, versus aquilo que está sendo observado ao longo do exercício. Exatamente, eu acho que é esse aqui. Eu não consigo ver direito ali. A primeira linha é o PIB do Brasil, é isso? Isso, ok, ótimo. Então, na coluna da esquerda, a gente tem aqui os parâmetros que foram considerados quando a gente fez a PELUA lá em agosto de 2024. Certamente o cenário era outro, mas foram as bases que a gente utilizou para poder construir essa peça. Então, a projeção do PIB, na época, estava estimada para 2024 e 1,33. Nós estamos com dados atualizados na casa de 2,20, de crescimento, 2,20%. O IPCA, então, nós temos um crescimento acima da projeção que foi feita no passado. Também, considerando aqui, a inflação também aumentou da projeção de 3,86 para 4,20. A taxa de câmbio estimada estava em torno de R$ 5,00 por dólar. O atualizado já está em R$ 5,30. Nós temos aqui uma desvalorização cambial, uma desvalorização do real. A taxa Selic também, para conter aqui a inflação, antes projetada, estimada em 9% ao ano, já está em R$ 10,00, atualizado, está em R$ 10,5,00. Enquanto o Brent, a gente tinha uma expectativa de um valor mais elevado. Gustavo, só o deputado quer fazer uma parte. Microfone para o deputado. Doutor Gustavo. Deputado Cosolino e deputado Luiz Paulo, que é vontade para intervir também. Seguinte, nos estudos que a gente realizou aqui, sobre a questão da dívida do Estado, se o senhor quiser depois eu lhe encaminho, a gente verificou que o PIB nacional, na última década, cresceu um pouquinho acima de dois pontos percentuais, em média. A hora? E o PIB nacional. E o PIB do Estado cresceu, em média, em meio por cento. Não seria a hora de um esforço da fazenda, do planejamento, tentar fazer as projeções também do PIB estadual, porque o PIB nacional não mede a realidade de crescimento econômico da economia fluminense. O nosso ICMS vai se vincular muito mais ao PIB estadual e, evidentemente, à inflação. Então, é só como uma sugestão. Porque parece que o nosso PIB, ninguém viu, ninguém sabe, a gente tem que pesquisar para achar. Se for possível, melhora a cuidade da previsão de receita. É só como uma mera sugestão. Não sei se, tecnicamente, tem instrumentos para isso. Me permite, deputado. Esses parâmetros que estão sendo apresentados pelo subsecretário Tilma, eles definitivamente orientam a construção como um todo da apresentação que está sendo trazida. Entretanto, quando nós consideramos projeções de receita para frente, nós utilizamos modelos econômicos que consideram o histórico de arrecadação e sopesamos, muitas vezes, quanto mais para trás que a gente vai, dependendo de alterações recentes. Por exemplo, nós não poderíamos fazer uma previsão de arrecadação olhando os cinco anos para trás. Por exemplo, utilizando a modal anterior. Então, a gente modula o imposto, a arrecadação do imposto, essa parte. Então, no que tange, a arrecadação do Estado é feita com dados históricos com base em modelos econômicos. Então, não é utilizando o PIB do Brasil que a gente está utilizando única e exclusivamente para o crescimento para frente. Sim, querido. Eu entendo que vocês fazem isso nas simulações. Mas a arrecadação histórica do ICMS, ela está sempre adulterada por fatos excepcionais. Se você pegar dois anos atrás, tem um senhor refiz. É um ponto fora da curva. Sempre terá alguma dívida que entra, algum pagamento. Então, a receita está sempre, sabe, do seu ponto de vista de análise histórica, de alguma forma maculada. Então, para entender por que a receita do Estado descontada a inflação não acompanha o PIB nacional, seria interessante essa pesquisa de série histórica do PIB estadual. Até porque, salvo eu de memória, no segundo regime de recuperação fiscal, vocês tiveram cuidado de fazer um pouco a análise dessa questão do PIB estadual. é uma sugestão de aprimoramento. Vamos adiante. Perfeito. O próximo slide, a gente já tem aqui os parâmetros usados para a Reuters e participações especiais, que são aqueles, ele tem um pequeno delay aqui, é considerado de novembro, abril, e não em anos exatamente fechados, porque a gente tem um delay da aplicação da gente desses parâmetros no tempo. Então, em 2023, a gente também considerava o Brent Médio em torno de 83, 83 dólares por barril, isso aqui se manteve. A taxa de câmbio é que teve aqui uma, em relação aos parâmetros, uma queda, e isso aqui, de novo, a gente está falando por um período do terceiro tri, não está considerado o aumento recente do dólar, então por isso está em 4,96 o observado, enquanto a gente teve um ganho expressivo aqui na produção de milhões de metros cúbicos de 78, que era projetado para 86 e 72. Então, agora, esses foram os parâmetros utilizados, avançando mesmo para os resultados fiscais do terceiro bimestre, nós temos aqui já alguns destaques. O primeiro deles aqui é a gente comparando a receita líquida acumulada até o terceiro bimestre, nós temos aqui um ganho de 1,6 bi, comparado ao terceiro bimestre do exercício anterior, um ganho nominal de 3,6%, mas real, considerando a inflação, aí é uma perda real de menos 0,6%, que representa uma estabilidade. Nós tivemos aqui um bom desempenho da arrecadação de CMS no período. Mais uma vez, aqui, a receita em relação a 23, corrigida da inflação, decresceu 0,6% e o PIB nacional cresceu de 1,33% para 2,20%. em tese, se o PIB nos balizasse, a gente devia crescer da diferença, não ser negativo. De fato, mas aqui, o PIB também está nominal, descontado, descontado o real, porque no nominal, a gente cresceu também. Bem, as receitas foram alavancadas aqui pelo bom resultado do CMS, embora a gente tenha tido aqui uma queda em royalties e participações especiais, como vai ser detalhado aqui mais à frente. O slide seguinte, ele revela justamente esse decréscimo em relação ao terceiro imestre do ano passado em royalties e participações especiais, e aí aqui a gente tem os efeitos do Brent e do câmbio não sendo compensados aqui pela produção que aumentou, conforme mostrado no slide anterior. Então, aqui a gente teve um decréscimo de cerca de 400 milhões de reais. Aqui tem um detalhe interessante, que nós estamos também com um atraso do pagamento feito pela ANP ao Estado, devido a, se não me engano, a greve lá dos funcionários. Então, assim, eles estão atrasados também nesse repasse em 420 milhões. Então, se isso estivesse em dia... A ANP está em greve? Os servidores estão lá em processo... Mas a gente trabalha de forma digital? Remota? É a greve do novo mundo. É greve online, não põe dedo no... Daqui a pouco é computador que faz greve, deputado. Eu sugiro ele. Mas você vê... Em que pese que todas as variações dos nossos parâmetros, se tivesse esse repasse ocorrido em tempo, essa diferença de 400 milhões, a gente teria um empate aqui em relação à arrecadação de RPE do ano passado. Gustavo, deixa eu falar. Estão devendo, em tese, por esse atraso, em torno de 400 milhões? 420, para ser mais preciso. O Gustavo ou o Bruno Schettini? Eu... A Fazenda participou, eu participei, a Procuradoria participou, da última audiência pública da ANP, sobre o preço de referência de petróleo. E era imaginável que eles iam definir esse preço de referência ainda este ano. Esse era o desejo deles, nós queríamos de imediato, para valer para 2025. Os senhores estão apertando a ANP nesse sentido, estão botando o governador para pressionar, porque dá um dinheiro importante, um dinheiro importante. Porque a gente teria, a gente está perdendo isso, possivelmente, mais de bi, mais de um bi, não precisa brincadeira. Era bom, porque está chegando o final do ano. Não sei se você lembra da audiência pública, já tem uns três ou quatro meses. inclusive é um assunto que a gente tem em congruência com o governo federal, não é, deputado? Ou seja, não só nós estamos perdendo recursos, mas o governo federal também está perdendo. E os municípios também. E os municípios também, que têm menos voz, talvez, está todo mundo perdendo e quem está ficando com dinheiro são as petrolíferas. Essa questão não é nem bem pacificada dentro do governo federal, existe ali uma rixa entre a ANP e o Ministério da Fazenda que até procura avocar para si essas atribuições. Essa questão, que de alguma forma está ligada ao regime e às discussões do PLC 121, e era hora de cobrar esse do Haddad. É, eu fico... É difícil entender isso, é muito difícil entender. A gente vê todo um discurso de aumentar a receita, de buscar cumprir a meta nacional do arcabouço fiscal, e uma coisa dessa que... Tudo bem que a ANP é uma agência que tem a certa autonomia, independência, mas já está mais do que consolidada essa questão, cara. E se você... É uma vergonha completa. Se você verificar, o deputado André Correia, na ação direta de inconstitucionalidade, para não pagar os 30% da multa em 2023 que o Haddad impôs ao Estado pelo descumprimento do regime, na ADIC, ou na exposição de motivo, esse tópico está, inclusive, abordado. Porque essas contas, hoje, estão afetadas pela decisão eliminada de pagar esse ano 4,5 bilhões. porque se fosse para pagar 11, a boia, o Schettini já tinha perdido a barba também, não só o cabelo. Tem um busto para o Toffoli ali na praça. Avançando aqui nas receitas, no detalhamento das receitas por semestre, nós temos um comparativo entre os três primeiros bimestres desse e segundo ano anterior. mas esse comparativo ele revela mais o crescimento, embora os percentuais aqui não sejam, tem um detalhe aqui que cada bimestre tem uma característica, a gente tem mudança de alíquotas, tem ADREN sobre combustíveis que vigoram entre o primeiro bimestre e o segundo bimestre, nós depois temos a incidência de alíquotas modais. Então, a comparação dos bimestres aqui nesse exercício não está, não é das melhores porque tem interferência, é como se a gente estivesse comparando cenários diferentes, mas mostra que revela um patamar aqui na casa dos 8.2, 7.7 e 8.2 no terceiro bimestre nas nossas receitas em termos de arrecadação de ICMS. E aqui também destacando que isso aqui se trata de receita bruta, não está deduzido aqui as transferências aos municípios nem Fundeb. e nem FECP, eu acho que também está fora aqui, correto? Isso, FECP também está fora. É, desconsidera o FECP. O quadro a seguir tem o detalhamento e ele revela justamente assim no agregado aquele crescimento que eu já mencionei de 3.6 nominal da receita, embora uma queda de 0,6% no real. O que nós temos aqui de detalhes? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Bem, bom desempenho do ICMS, FECP aqui também tem um crescimento não contínuo, devido a alguns ajustes metodológicos aqui de repasses, temos também algumas quedas aqui, em receitas de contribuições, receitas patrimoniais, transferências correntes aumentando. IPVA indo bem também? IPVA indo bem, então assim, em geral, nós temos alguns crescimentos, o que revela o crescimento nominal, embora o real com a inflação mais alta, a gente acaba tendo uma queda. Eu estou gostando. pois não. Essa é a oportunidade. No final do ano passado, esta casa aprovou o projeto de lei de minha autoria, criando a taxa de fiscalização ambiental. Como foi, no finalzinho do ano, ela ficou submetida, foi sancionada pelo governador com o parecer favorável da adulta Procuradoria Geral do Estado. E, como tinha um princípio nonagesimal, ela passou a vigorar no primeiro dia útil de abril. Nós vamos entrar no mês de setembro. E nem a Fazenda e nem o INEA a regulamentaram. Parece que a gente está nadando em dinheiro e não quer mais dinheiro. Mas é pouquinho, pouquinho é 150 milhões por ano, um pouquinho. Para mim, é um mar de dinheiro. Por que que no regulamento eu não entendo? A gente cobra da Fazenda e diz que está com o INEA. Está jogando diante pela janela. Abril, maio, junho, julho, cinco meses para fazer a regulamentação? Verdade. 150 milhões, eu faço muita coisa no interior do Estado. Quanta ponte, hein? É, muita. Ponte, estrada, escola, quadra. Vamos levar isso aqui para as bancadas lá e cobrar celeridade aqui na regulamentação. Avançando para o comparativo de despesas, temos também um acréscimo de despesas aqui na comparação dos dois períodos, um aumento nominal de 3,6 bilhões, que representa um ganho de 8,4%. E aqui as principais rubricas que impactam são despesas de pessoal, incremento de 1,9 bi e serviço da dívida, que é a nossa... O pessoal é meramente vegetativo, né? Tiveram algumas despesas com sentenças judiciais aqui também que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, especialmente no judiciário. Tem um detalhamento mais à frente aqui. Acho que teve um aumento também na Polícia Militar e Segurança, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Mas a questão da dívida, a gente teve aquela... a progressão prevista no regime de recuperação, a penalidade de 30%, que dá uma gravada no nosso serviço de dívida também, que pesaram aqui nas nossas despesas. Em relação à dívida, nós estamos limitados, se eu não me engano, deputado, me corrija, o Paulo me corrija, vamos pagar 4,6, 4,6, 7. 4,9? Que foi a dívida do ano passado. Mais outras dívidas que não são igual à União. Então, fica na faixa de 5 bilhões arredondando. Então, assim, a gente já pagou nesse primeiro semestre 3,9 bi. Ou seja, no próximo semestre a gente vai pagar mais 1 bi. Já deve ter pago. Está chegando pago em setembro, acho que... Em setembro morre. A gente mata agora em setembro. Em setembro? De setembro para lá já não tem mais dívida. Tem essas outras dívidas. É, mas é pouca coisa. Mais um ajuste de dívida com a Copa Cedai. Então, é só... Arredonda para 5 bilhões. É, porque a dívida total com a União está na ordem de 168 bi. E a dívida geral deve estar na casa dos 180 e poucos. Mais 31. Então, é. Mas estou falando assim, a partir de setembro, em tese... Sim. Os 4,9 bilhões... Então, o que você vai ter é uma perspectiva de redução da despesa no último trimestre. No último trimestre. Esse 4,9 bilhões do ano passado foi sendo pago ao longo de todo o exercício. Então, o que vai acontecer agora é que a gente vai pagar esse 4,9 bilhões... Até setembro. Até setembro. E depois você não tem mais mantida as condições atuais. Você não vai ter pagamento de serviço da dívida com a União. Então, a gente vai ter um decréscimo de despesa... De despesa no último trimestre. No último trimestre. Sim, senhor. Agora, lembrando também que essa dívida não desaparece. Isso aí está acumulando no saldo que a gente... Sim, mas... Em contrapartida... Estamos vivos. A lei complementar um 2.1, no que tange a sua redação, ela terá que ser aprovada até 31 de 12 desse ano. E só falta a Câmara Federal. As condições introduzidas é... Deputado Luz Paulo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu até gostaria, porque eu tenho certeza que, V. Exª, eu só... Deixa para o final. Eu só passei os olhos, mas eu gostaria até que o senhor pudesse socializar no final a sua impressão sobre essa discussão para socializar. Porque eu passei rápido. eu tenho certeza que o senhor conhece cada vírgula. Mas eu queria aproveitar a despesa acumulada do terceiro trimestre, deputado, para arruir uma questão que está me consumindo desde a semana passada. Porque, se eu vejo aqui a receita líquida, está R$ 45,58. Eu estou lendo aqui a tua tabela. E a despesa de R$ 24,00 está em R$ 45,69. Está certo? Está aqui na minha frente. Receita está R$ 47,00. Não, R$ 47,00. Não. Receita líquida... Acumulada até o terceiro trimestre, R$ 47,2. Desculpe, R$ 47,2. E a despesa está em R$ 45,69. Então, você está com uma margem em tese nos três primeiros bimestres e um bilhão em quebrado. Bom, consultando o CIAF, salvo erro de memória da... sexta-feira passada, tem um crédito disponível bloqueado aqui na minha frente de R$ 5,264 do Fundo Único do Rio Previdência. E, nesse Fundo Único... Bloqueado porque foi contingenciado pelo planejamento? Não. Contingenciado já o foi na globalização. Agora, é uma nova nomenclatura. Crédito disponível bloqueado. O que quer dizer mais ou menos isso? Que não pode empenhar. Quer dizer, é quase a mesma coisa que o contingenciamento. Só que o contingenciamento ele tem que fazer por decreto do governador. O bloqueio é uma operação da fazenda com o planejamento. Acho eu. Acho eu. E, dentro desse bloqueio de R$ 5,2, está bloqueado... Bloqueio é a força da tecnocracia. É. A qual eu me incluo. O contingenciamento é a culpa do governador. E o bloqueio é a culpa da tecnocracia. Eles aprenderam rapidamente com o Haddad e a sua equipe. Eles estão fazendo isso lá. Trouxeram para o Rio de Janeiro aqui. Possivelmente o Schettini, que é do governo federal. Possivelmente Schettini. E, dentro desse bloqueio, tem a taxa administrativa do Rio Previdência de 1,1 bi. Vou fazer uma análise desse bloqueio rapidinho. O que é a taxa administrativa? É 2% do Rio Previdência em cima das contribuições que servem para o Rio Previdência gerir a casa. inclusive pagamento de pessoal. Bom. O Royal de Participação Especial paga a folha de nativo e pensionista. Por lei. Por lei. É claro, eu não entro nessa discussão estéreo de quem é o Royal de Participação Especial. Todos os recursos que entram no Tesouro são do Estado. Mas, por lei, ele está destinado, tirando o que é FECAM e o que é FISED, ao Rio Previdência. Bom. Por que bloquear? Bom, vamos lá. O Rio Previdência tem que funcionar. Vai ter que liberar a taxa de administração. Tem que pagar inativo e pensionista. Porque, se não pagar do Royal de Participação Especial, diz a lei que tem que pagar da fonte 00. Não tem alternativa. Até porque, se o governo vai admitir que não vai pagar aposentado e pensionista, além de ser um suicídio político, é algo inaceitável. Bom. Olha, aí vem a seguinte questão. Por que esse bloqueio? Eu já tive essa discussão, dois anos atrás, quando aqui era o Nelson Rocha e os governos, o descontingenciou do orçamento, o Rafael há de lembrar, 17 bilhões, e dos quais 7 bilhões eram do Rio Previdência. Por que esse bloqueio? Eu posso imaginar que seja um bloqueio contábil. Isto é, isto continua como receita, não é empenhado, não é gasto, e aí, contrabalança a despesa. Essa é a minha análise mais benéfica possível. Agora, aí começam as fantasias, se são realidades ou não. Vão mudar a lei do Reuters para a participação especial? Vão fazer alguma segregação de massa? Porque, como este bloqueio está no sistema, olha o que eu estou falando, eu só achei no sistema 5.2. Matéria jornalística falou em 7, mas eu só achei 5.2. para mim vale o que está no sistema. Não tem nenhuma, ninguém explicou do governo por que esse bloqueio. Inclusive, com esse bloqueio, ninguém do parlamento também sabia, a não ser que salmontece. quissá, eu olho o que eu botei, eu sou antigo, quissá, é sinônimo de talvez. Porque, eu não acho que nenhum deputado sabia disso, ninguém sabia disso. Então, eu queria uma explicação, não é para mim, não, é para todos. Uma explicação para o Rio Previdência, para a imprensa, para os deputados, para a sociedade. Por que esse bloqueio? Bom, bom dia a todos. Vou falar aqui, na condição de tecnocrata, na verdade, esse bloqueio foi desfeito ontem. Esse bloqueio é uma questão de contábil e fonte de recursos, porque, assim, o Rio Previdência tem dois grandes grupos de fontes de custeio, royalties e recursos próprios dele. Então, isso não envolveu em nenhum momento os recursos de contribuição dos aposentados e profissionistas. E a gente estava discutindo com o Rio Previdência. Tem uma questão que eu acho que a gente lembra também, que, assim, a execução da despesa antecipar por royalties em detrimento do recurso próprio impacta também nos nossos números pessoal. Então, sim, é sempre interessante que ele execute a despesa na fonte de recursos e contribuição. E estava também em discussão um superávit de exercícios anteriores do Rio Previdência para dar prioridade a isso. Então, a gente, na quinta e sexta-feira, estava conversando com eles, fez esse... a questão de contenção de crédito, porque ele não é um... a rigor não é um condicionamento por frustração de receita, até porque o Roche não tem esse volume de frustração, e a gente desfez isso ontem. Então, não tem mais crédito contido lá no Rio Previdência. Mas, para essa questão de orientar a execução, porque a gente, na CEPLAG, sempre busca o balanceamento entre as fontes de recurso, o que pode pagar, o que não pode pagar. Então, exatamente para ele orientar que a execução prioriza a contribuição própria deles e esse superávit estava sendo aberto, isso foi feito e desfeito. É isso. Rafael, olha só. Claro, você está dizendo que eu acredito que eu sei que desfez, eu vou entrar no sistema hoje para ver se desbloqueou. Eu vou torcer para que tenha sido operacionalizado. Eu vou entrar porque você estava publicamente que desfez. O sistema vai dizer que se desfez ou não. Mas, do mesmo modo que vocês bloqueiam, não tem uma nota de pé de paz, não tem nada explicando o porquê, a gente pode imaginar tudo. Você vê que a explicação que eu tentei dar no jornal, que era uma operação contábil para acertar a despesa em receita. Mas, em geral, quando você quiser fazer isso, não vai para cima do aposentado, não. Vai para o Detran, cara. Detran tem dinheiro aberto. A gente vai para o Detran também. Vai para o Detran. Que pilha o nosso povo em receita à vontade. Vai para o Detran. Eu reconheço que a força da tecnocracia, às vezes, as intenções acabam sendo mal interpretadas. Você imagina o quanto a minha orelha também ardeu com essas matérias de imprensa. mas, enfim, a gente conversou internamente, um grau desse ajuste, a gente sempre busca dialogar, inclusive, com o legislativo, para evitar um ruído interpretativo e tudo mais. viu, Rafael? Olha só, eu não sabia que o autor dessa questão era você. Eu estava imaginando que era o Schettini. Não, mas a ideia foi dele. Eu estava imaginando que isso era a coisa do Schettini. Por isso que eu nem entrei em contato com o Schettini. Fiquei aguardando. Porque gera uma insegurança muito grande. E, na sexta-feira, por acaso ou não, nós estávamos fazendo uma audiência pública aqui, eu e a deputada Marta Rocha, sobre o Rio Previdência, para tentar chamamento do concurso público. Estávamos discutindo a taxa de administração de 2%, mais ou menos 140 milhões, quanto vai para o servidor, quanto vai para... Aí, pô, você recebe esse, entre aspas, esse tiro, dá um impacto, um impacto muito grande. E, só para você não ficar muito pesaroso, eu não acho nenhuma ofensa chamar uma pessoa de tecnocrata, não. Eu sou deputado, eu sou um político tecnocrata. Dois. Eu sou um tecnocrata, mas sou um político. Não, eu estou brincando. mas eu também não considero de maneira alguma. Acho que a gente tenta pesar os inputs políticos que a gente recebe com o lado técnico. É essa burocracia tecnocrática que leva o Estado. Weberiana. Vamos em frente. Tem que fazer, como tecnocrata, é sobrepejar. Weberiana ainda. Porque a gente vai fazer com o impacto que isso dá na sociedade. Sérgio Rui é o exemplo Weberiano que a gente tem. O Sérgio Rui, eu já falei muito, mas vou falar de novo. depois que ele veio para o Parlamento, tirou um pouco a veste da tecnocracia, ele deu um salto de qualidade, deixou de ser Sérgio Rui e voltou a ser Sérgio Rui. Você não sabia? Não, ele já está caminhando para o Sérgio Bom. Está quase... A partir dos próximos meses será o Sérgio Bonzinho. Eu já tive a oportunidade... Vamos lá, gente. Deputado, só um segundo. Eu tive a oportunidade de falar com o Sérgio já outras vezes, porque eu entrei no Estado em um concurso quando o Sérgio era secretário de planejamento, enfim, concurso, grande parte do qual ele foi o autor intelectual e que tocou para dentro do Estado. E eu sou o relator da sua carreira. Rafael, eu já ouvi você... Eu jamais vou desagradar esses dois. Eu já ouvi você falar isso publicamente e eu concordo plenamente contigo. Se o Sérgio Rui deixou um legado, foi a abertura desse concurso, que são vocês... Justiça seja feita, não só o gestor público, fazer homenagem para o Sérgio Rui, mas, por exemplo, eu sou o editor concursado do Estado. Está ali a Cláudia que imagina representando o sindicato. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O Sérgio Rui produziu, através da gestão dele, na época, mais novos auditores do que tinha antes. Foram vários concursos, quatro... Mas você também, não é, Sérgio? Enfim, você... Olha só. Ele que dizia não em tudo. Mas teu concurso não era o Sérgio Rui. Ô, André, o que é? Teu concurso deve ser de 93. De 89. 89. Sérgio Rui Estudando aí, André. Vamos lá. Muito bem. Retomando, então, aqui, só as nossas despesas por função, a gente vê aqui uma... uma pequena... pegando os grandes destaques aqui, em Previdência Social, uma pequena redução aqui, muito em função da antecipação das obrigações da Operação Delaware, que foram feitas. Eu queria aprofundar isso. Pois não. Eu queria entender, se você pudesse, hein, Luz Paulo, eu acho importante isso também. A gente viu aqui que teve uma redução de 400 milhões na despesa previdenciária em função dos pagamentos e da diminuição de juros da Operação Delaware. Você pode me dar um horizonte disso, de em que estágio que está e quando que a gente vai encerrar? Me dá um panorama disso. Com a antecipação que a gente fez no final do ano passado, o nosso horizonte agora é em 2028, se não me engano. Nós vamos levar isso até 2028. São duas tranches ainda, duas operações para 2028. Depois acabou. São só essas duas que sobraram. Você veja... Mas até 2026. Não, 28. Vai pagando até 2028. Mas você, quando consegue antecipar... Você diminui os juros. Não, não. Nós antecipamos outras tranches. Essas não. Mas é isso que eu estou perguntando. Há alguma... O desenho... O que eu queria entender é o seguinte. Se até 2026, ou se vocês têm no horizonte, alguma coisa nessa linha, no sentido de antecipar para pagar menos juros. Na verdade, a antecipação... Se faz parte do planejamento de alguma instância, com algum movimento de recursos, fazer essa antecipação para pagar menos juros. É isso que eu estou perguntando. O processo de antecipação, como ele é feito, deputado, ele é o seguinte. A operação... É um pouco complexo o desenho, mas, para evitar o default, parte do recurso fica bloqueado numa conta antes de vir para o Estado. Entendeu? Então, a antecipação que nós fizemos foi justamente observar que as próximas parcelas da trans, que estava para finalizar, já tinham recurso suficiente naquela conta de retenção. então, o que nós fizemos foi utilizar o recurso que estava retido para quitar. Então, isso reduziu o risco, reduziu o risco de default, é bom para o Estado em termos de indicadores. Então, esse é o tipo de operação que nós podemos fazer, mas, a princípio, perto do fim dela. se você tivesse sobra de caixa ou se tivesse recurso, não era, eu não conheço os detalhes da... Mas, você, por exemplo, antecipar a parcela que ia ser de 28, trazer a valor presente e pagar, não tem essa possibilidade? Vou me dar uma parte. Duas coisas. O André, a operação da Loer foi profundamente prejudicial ao Estado. O Estado não vê a cor do dinheiro, o dinheiro sai e o Royal transfere direto. É, é essa conta que ele falou. Transfere direto. Mas a pergunta é se o Estado, tendo alguma sobra, pudesse antecipar e trazer a valor presente. Na época que o secretário era o... Que é hoje o secretário de Fazenda em... Não, não, posteriormente. Na época que o secretário era o Nelson, salvo de erro de memória, eu, deputada Marta Rocha, deputado Valdek Carneiro, tinha mais outro deputado. Nós tivemos uma conversa com a equipe do Nelson que eles fizeram uma série de estudos de hipótese de antecipação exatamente na sua linha e está lá na fazenda para ver o que conseguiria antecipar para ter ganhos em cima disso. Esses estudos, à época, foram feitos. Foram feitos. Mas eu queria dizer só mais uma outra questão que já que o senhor puxou a operação da Loer. essa discussão de quem é o Royalty, se é do Estado ou se é do Rio Previdência, o Estado tanto reconhece que é do Rio Previdência que securitizou na operação da Loer. Quem paga a operação da Loer na contabilidade é o Rio Previdência, não é o Estado. Por isso que ficou também estranho essa questão desse bloqueio. Enfim, vocês tinham conhecimento desses estudos na época do Nelson? Tinha, Bruno? De alternativas para realizar antecipação, não tenho conhecimento, mas, assim, pode ser que exista, mas o fato é a necessidade de aplicação. Hoje o Estado enfrenta. Se o senhor os acompanha, um perfil de déficit não faz sentido. Então, por isso que não despertou a princípio o interesse nosso de observar. Dentro de um horizonte de medidas que fossem se somando, fazendo essa conta, de repente, pode ser uma alternativa interessante. Em vez de você buscar um aumento de receita, fazer uma operação que diminuiu a sua despesa para ter um salto. Até porque tem previsão para isso, de fazer esse tipo de questão no segundo regime de recuperação fiscal. Tem essa previsão. Eu achava que era uma coisa que, em tese, devia ser olhada. Esses estudos, até de otimização de ativos, a gente está sempre fazendo, a gente está sempre correndo atrás. E, ano passado, a gente conseguiu, nesse caso, porque tinha, como o Squetini explicou, já tinha um montante acumulado dessa conta possível de pagar. Então, senão, a gente não estava até isso lá parado quando você puder ter um ganho amortizando. À medida que isso vai acontecendo de novo, a gente pode fazer isso. No momento, a gente não trabalha com isso, porque a gente acabou de fazer uma. E os resultados estão aqui surtindo e mostra que foi uma decisão acertada. Nada impede que a gente volte a fazer. No momento, ainda não está maduro o suficiente para a gente repetir essa dose. Mas, assim, é o tipo de estudo que a gente costuma fazer lá. Outros exemplos, deputado. no ano passado, o Estado encerrou as operações de DMLP e o financiamento da Lei 8727 que ele tinha. Então, assim, foram duas outras frentes que o Estado fechou a porta e matou. Ou seja, eram dívidas um pouco mais residuais, mas contratos de muitos anos ainda de pagamento. Nós buscamos um parecer e efetuamos a liquidação nesse espírito que o senhor falou. Mas, para ser alguma coisa que caiba dentro dos recursos financeiros disponíveis, a gente não pode conseguir dar uma tacada muito grande e acho que a operação da Lauer tem essa característica, um valor muito grande e aí poder atuar para fazer uma redução é um pouco mais complicado. Então, nós fomos em alvos, vamos colocar dessa forma, menores. Então, nós fizemos isso no ano passado nessa segunda tranche da operação da Lauer e nas operações da MLP e da 8727. Vamos ver o que a gente consegue daqui para frente trabalhar de diferente. Ok. Frentes parecidas também, mas às vezes nem acabam diminuindo o nosso passivo, regularizando o nosso passivo e não necessariamente dando algum tipo de vantagem, por exemplo, ataque de saúde e educação, que é o que explica os ganhos aqui, os aumentos de educação e saúde nessas despesas. A gente firmou também, regularizou o passivo que a gente tinha, equalizando a sua obrigação com tranças, pagamentos anuais. André, me permite esse comentário? Vai. É o seguinte, eu acho que esses gráficos de barra sobre as despesas liquidadas, eles são extremamente elucidativos. Porque, se você observar, a despesa que mais cresceu, 39% de um ano para o outro, foram os cargos especiais. Dívida. Dívida. Cargo especial é dívida. Mesmo com a redução para 4,9. A gente cresceu 1,3. Imagine se fosse os quase 12. Aqui tem aquele raciocínio, deputado, de que em 12 meses e agora 4,9 em 9. Ainda falta um bi. Vai crescer mais ainda. É, não, na verdade, o que vai acontecer é que, quando a gente vier trazer o resultado do quarto bimestre, ele vai estar equilibrado. porque o que houve é um gasto mais rápido dos 12 meses em 9. Sim, querido, mas está equilibrado porque a decisão mandou pagar o que pagou ano passado. Porque, se mantivesse os 12, era multiplicado por 3. Então, dívida é o nosso maior calcanhar de Aquiles. Depois, cresceu Judiciário e Associares e a Justiça. 23%. E, se você pegar saúde e educação, pegando exatamente o que o Gustavo estava falando, cresceu de 19 e 11 por conta dos taques. O índice também cresce. Não, o índice cresce porque ele é percentual da receita. Mas, como a receita também não cresceu excepcionalmente... Aumentou o ICMS, aumenta o índice. Aumenta o índice. Sim, mas cresceu aqui muito mais por causa dos taques. e aqui não tem um indicador que seria interessante ter, que seria quanto cresceu o investimento, porque não cresceu o próximo. Acho que o próximo site tem. Mas, para você ver que o investimento vai ficar cada vez mais contido. Sem ver a próxima tabela. eu estou vendo pela primeira vez esse documento. E essa é uma discussão que eu acho que vai acontecer no Congresso. Ela é polêmica, mas não vai demorar a ter que acontecer com mais profundidade, porque é esse engessamento, essas vinculações. No momento em que o Brasil passa por uma... Acabou de sair o IBGE, o Brasil passa por uma mudança rápida, demográfica, ou seja, cada vez menos estudantes, cada vez mais idosos. Então, assim, essa discussão também, eu já sou um sexagenário, mais genário do que sexo, deputado de Paulo, mais avançando. Então, assim, o que que... não tem muita lógica, até pela eficiência do gasto. você vai ter que rediscutir isso. E essas vinculações, que se você ingessa demais, acaba o Rafael fazendo esses bloqueios aí para ficar fazendo malabarismo orçamentário. Mas vamos em frente, Gustavo. Pode até avançar para o próximo slide, porque nele tem justamente essas variações agregadas por grupos. Então, a gente vê as despesas correntes aumentando aqui com o pessoal em cargos sociais, a gente tem aqueles aumentos ali, como citei, no Ministério Público e Tribunal de Justiça, algumas infernações judiciais aí que aumentaram. As maiores elevações nominais competem à folha do Ministério Público, com 480 milhões, 76% de aumento. No Tribunal de Justiça, com 350 milhões, mais de 18%. E a Polícia Militar, com 6%. 230 milhões. O Ministério Público aumentou o dobro da Polícia Militar. É, e assim, mas mais destacado aí são os juros em cargos da dívida que aumentaram nominalmente 73,8%, que é bem destacado. Em sua defesa, eu acabei de mandar tirar o novo relatório. Saiu? Crédito disponível bloqueado. Zero. Oh, Rafael. Oh, você foi cirúrgico. Você sabia que o deputado Alispaulo ligou ontem e falou, tira isso daí. Muito bem. Vamos lá. Isso dá credibilidade, Rafael, na fala agora. Você já ganhou um... Então, assim, só voltando aqui, os juros em cargos da dívida realmente são os mais expressivos aqui nas nossas variações nominais. e, por outro lado, a gente tem ali uma redução de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida também aumentando destacadamente. O que mostra realmente que a dívida pesa aqui, realmente, que é uma contribuição muito grande nas nossas despesas. O acompanhamento aqui do resultado orçamentário, nós estamos aqui com receita de dívidas sotares na casa dos 50,5 bi, superiores às nossas despesas de 49,4 bi, mas o que revela, em comparação ao ano passado, que esse espaço está cada vez diminuindo mais. Isso porque a gente está realmente com a liminar, que vai limitar o nosso pagamento da dívida em relação ao que foi pago ano passado, mas é uma seminalização aqui importante até o terceiro bimestre. Aqui no resultado previdenciário, que é o próximo slide, a gente não considera aqui reuters e participações especiais, o cenário é mais ou menos semelhante ao que a gente apresentava fizemos nessas apresentações de audiências anteriores, um resultado previdenciário positivo em 384, milhões enquanto financeiro e militares, deficitário aqui na casa de 6 bi no plano financeiro e 3,4 no plano dos militares. E aí tem toda a discussão do Rio Previdência, mas a gente até antecipou. É só fazer um registro, porque se não fizer, tem aqui umas pessoas que são muito jovens, olha assim, mas o plano financeiro nativo pensionista 2013 está com 6 bi de rombo. Quando você segregou o plano previdenciário do financeiro, na época do Sérgio Rui, 2013, era para acontecer isso mesmo. E por que que acontece? Porque todo mundo que é concursado, concursado novo, vai para o plano previdenciário. Então, o plano financeiro só recebe os novos aposentados. 6 bi no semestre, vai bater 12. Pois é, vai dobrar. Mas só recebe os novos aposentados. Qualquer plano previdenciário que se alimenta só do passado, ele é deficitar até o último morrer. Por isso, a preocupação inicial com as receitas do Rio Previdência. Daqui para frente, a tendência seria o plano previdenciário cada vez está mais em azul e o financeiro cada vez mais no vermelho até a curva da mortalidade começar a funcionar. É só essa explicação aqui porque senão, e dos militares idem. complementando o raciocínio do senhor, aqui não aparece a previdência complementar. Então, assim, toda a parte de previdência complementar também estaria corroborando para reduzir o valor desse aporte aqui. Em relação ao resultado primário e metas dos 204, esse slide não é um slide também muito bom da gente apresentar porque a gente compara, nós somos um terceiro bi aqui, terceiro bimestre, então, assim, é uma panorâmica que revela só a posição. A gente só consegue fechar isso quando fecha o exercício. Na verdade, quando você fala no resultado primário de 15 bi, está mostrando um esforço orçamentário do governo enorme de segurar. Aí eu queria aproveitar... Quando chegar no final do ano, vai dar um negativo. É isso que eu queria, eu queria entender isso, exatamente nesse ponto que eu queria entrar. Eu queria entender porque, esse é um ponto que precisa ser chamado a atenção, talvez o mais importante de todos, assim, porque, depois de anos, pelo menos na previsão orçamentária, está previsto para esse ano, depois de anos, a primeira vez que o Estado vinha fazendo superávit primário, Rafael. E a gente, no orçamento, a gente está prevendo, se eu não me engano, 1,9 bi, 1,9 bi de déficit primário. Ou seja, o que significa isso? Significa que independente da dívida, que é um problema grave que a gente tem que tratar, o Estado não estaria produzindo receitas para fazer funcionar a, vamos dizer assim, as suas necessidades de despesas primárias. Ou seja, além de não sobrar nada para pagar a dívida, um buraco de 1,9 bi. Eu queria saber se isso vai se, na sua análise, se isso está se confirmando, como é que está esse panorama, como é que a gente vai... Bom, assim, que nem, analogamente ao ano passado, infelizmente, nesses momentos de aperto, o que nós, planejamento e fazenda, ficamos estudando, passa muito por esse ajuste de fontes e despesas, porque o déficit, ele é basicamente projetado na fonte 100 e a gente fica estudando outras possibilidades de fontes de recursos que possam puxar a despesa da fonte 100. Ano passado, teve a reversão do superávit. Isso acaba no final do ano, dependendo das medidas que a gente consegue empreender, equilibrando uma projeção de déficit primário, porque, eventualmente, a gente consegue alternativas para executar recursos financeiros do ano anterior, orçamentando para suprir recursos do ano corrente que eu ainda tenho condensamento. Então, dependendo das medidas que a gente consegue, como foi o caso no passado, e eu falo isso com um certo pesar, porque, para quem é da área de fazenda e de planejamento, acho que o deputado Luiz Paulo falou assim, manobras e equilíbrio que, infelizmente, nós fazemos, temos que fazer e faremos, acaba que tem muito pouco de pensamento sobre a despesa, propriamente dito, dado as amarras. Os quadros anteriores a gente viu lá, que você vê que cresce dívida, cresce poderes, cresce índices e as demais despesas na qual estão o Estado inteiro caem. Então, assim, a projeção é nada mudando, sim, em déficit primário, mas, como a gente tem essas medidas que foram feitas no ano passado, que a gente ainda tem para fazer, se a gente conseguir ajustar fontes de despesa financeira, ainda temos uma expectativa de, de repente, conseguir quase equilibrar, se possível, mas acho bem difícil ainda. Lembrando que, por exemplo, só como um exemplo, a reversão do superávit do ano passado, que a gente fez no final do exercício, a gente não, por exemplo, apropriou esta, o superávit que foi o remanescente do ano passado para esse, porque ano passado a gente pegou dos exercícios anteriores, a gente ainda não apropriou esse financeiro para esse ano. Então, isso é uma coisa que contribui para também equilibrar. Claro que não é no mesmo valor do ano passado, porque você pegava um estoque de muitos anos, mas são medidas que a gente está estudando. Mas, assim, nada mudando, a gente tem de fato, a gente olha a despesa do Estado para frente, a gente, infelizmente, não consegue cobrir o total das despesas do Estado regulares, enfim, com fontes tesouro, com FECP e tudo mais, e esse total de, quer dizer, não consegue receita cobrir o total de despesas, dadas as amarrações que a gente observa. Eu quero entrar em um outro ponto antes, que é consequência desse. A gente aprovou aqui a desvinculação dos fundos e tal. E eu até queria fazer um pedido, porque eu acho importante nessas discussões, porque, assim, lá atrás, quando eu assumi a presidência da comissão, eu me recordo, salvo engano, que o Leonardo, nosso secretário de Fazenda, colocou aqui que ele tinha uma disponibilidade desses fundos e disponibilidade de caixa somada em torno de 30 bi. Na última, eu perguntei para ele, foi o que ele falou, na última nossa, lá em cima, ele trouxe isso para 23 bi de recursos. E é isso que é uma certa poupança que vai sendo comida em relação às disponibilidades. Eu queria pedir para as próximas também, que vocês pudessem incluir nessa apresentação as disponibilidades de caixa. sobre esse tema, por isso que eu pedi para falar, eu oficiei ao presidente da casa um requerimento de informações, andou aí parado por causa do recesso, mas deve estar saindo esses dias, requerimento de informações à Secretaria de Fazenda exatamente sobre o detalhamento da disponibilidade de caixa. No orçamento de 23, a disponibilidade de caixa, que é uma exigência da LRF apresentada nas contas, foi de 15 bilhões de reais. Eu não sei, por exemplo, a Secretaria de Fazenda falou 30 bilhões de caixa. Não, eu não vou falar porque é o que está escrito na disponibilidade de caixa. Eu não vou falar, eu estou lendo o que foi apresentado para a LRF. Vamos lá no nosso ROE de Participação Especial. O que faz o governo? Não é este governo, os governos. Abre o orçamento, contingência. Estou trabalhando do ROE de PR. Contingenciou. Vamos lá, contingência, 30% da receita. Então, está contingenciando Rio Previdência, FISED e FECAM. Rio Previdência não tem muito jeito, a não ser quando eles fazem saldo, vai ter que ir liberando, porque tem que pagar a folha, a não ser que tenha superávit. Aí segura. aí libera lá, falta quatro meses, libera, tira o contingenciamento, reduz de 30% para 5%. Aí o secretário da pasta tem que licitar, etc. Não gasta, não consegue gastar. Aí fica onde? Na disponibilidade de caixa. Tanto do FISED quanto do FECAM. Entre outros fundos, eu estou falando daquela descrição do ROD, que é mais fácil de visualizar. Bom, esse dinheiro está aplicado aonde? Eu não sei. A que taxa? Eu também não sei. Se o resultado da aplicação volta para o órgão de origem, que tese deveria voltar, eu também não sei. Quando eu digo eu, um mundo. Um mundo. O dinheiro do Rio Previdência aplicado, quem aplica é o Rio Previdência ou o Tesouro. Todas essas informações de operação do Tesouro, nós não temos. E nem isso está na análise de conta. Na análise das contas do tribunal também. Eu nunca achei isso. Então, é como fosse essa disponibilidade de caixa um segredo de polichinelo. Porque você pega um orçamento, como era do ano passado, 23, que a gente liberou os fundos, a gente precisava para fechar, para ter superávit, sei lá, alguns bi. Aí conseguimos fechar. Aí você vai na disponibilidade de caixa, 15 bilhões. É claro que lá em 16, possivelmente, essa disponibilidade de caixa deve ter sido zerada, porque quebrou tudo. e é claro que a fazenda usa essa disponibilidade de caixa para o seu cotidiano, mas, evidentemente, com obrigação de repor. Então, a gente precisava ter mais clareza sobre isso, nos demonstrativos das contas. e já que o nosso Rafael Abreu às vezes precisa de recursos para fazer esses acertos, é lá na disponibilidade de caixa. Eu vou falar no regime, eu vou voltar sobre esse tema, porque ali tem um monte de recursos, para de ir dormindo. Às vezes, dorme há alguns anos. Dorme há alguns anos. Beleza, vamos em frente. Posso comentar em cima do que o deputado falou, deputado André Corrêa? Deve, deve. Não sei se vou conseguir pincelar em cima de todos os assuntos, deputado, mas, como o senhor bem colocou, o objetivo dessas audiências aqui é a gente dar a maior transparência possível. Bem, com relação a quem trouxe o caso do Rio Previdência, quem investe o recurso do Rio Previdência, tanto na lei do Rio Previdência, quanto no decreto que nós publicamos que traz no seu capítulo 11, e, se não me engano, é o 49134, se não me engano, o decreto, nós trouxemos, posso confirmar para o senhor o número, mas acho que é esse, nós trouxemos a política de investimento do Estado. Está publicado e, nesse decreto, nós dizemos que o Rio Previdência, o RJ Preve, quem não é, as não dependentes, estão fora, ou seja, eles têm a política de investimento própria deles. Então, assim, a gente entende que tem uma comunicação ali com relação a parte das dúvidas que o senhor falou, talvez não todas, com relação a, por exemplo, o FISED, por mais que ele tenha sido alcançado pela emenda constitucional 95, nós, a gente lá na Fazenda, o que a gente buscou? Nós tínhamos uma política de fazer repasses para o FISED em um delta, em um espaço de tempo maior. Então, assim, ele ficava recebendo recursos em um espaço de tempo maior. Isso fazia com que chegasse no final do ano, ele recebia um recurso em cima do fechamento do exercício, às vezes, até com a capacidade de empenhamento já suspensa. Ele recebia a cada três meses o recurso transferido. como teve a emenda constitucional 95, até por uma questão de lisura no processo e fomentar o uso do recurso, justamente para demonstrar que a gente não quer botar a mão no dinheiro do FISED. É aquele recurso que efetivamente não é utilizado e que sobra, ou seja, os órgãos que compõem o FISED não tiveram a capacidade, a demanda, talvez, de utilizar aquele recurso no exercício, vamos utilizar para outro fim. Nós passamos a fazer a transferência mensalmente. A ANP, às vezes, atrasa essa informação, não só do repasse do recurso, mas, às vezes, até o recurso é repassado sem informação da composição, do quanto que é royalties, quanto que é partilha, quanto que é... ou seja, vem confuso e isso dificulta a gente a fazer a segregação de quanto vai para cada fundo. A gente tem buscado, assim, numa perspectiva, talvez, aquele tecnocrata ruim, seria não tenha informação ou não manda o recurso. O que nós fazemos, não. Nós pegamos dados históricos, fazemos o repasse para que os órgãos recebam o recurso, isso afeta, inclusive, municípios. Então, nós fazemos o repasse do recurso e, no mês subsequente, a gente corrige caso tenha alguma discrepância, justamente para não segurar o recurso mais do que é necessário. Outro ponto importante, e aí, não vou dizer defendendo, mas trazendo luz um pouco sobre a disponibilidade de caixa, deputado, às vezes, uma fala é feita com base em uma base diferente. Então, por exemplo, quais são os recursos disponíveis no Tesouro? quais são os recursos disponíveis em todas as contas com o CNPJ do Estado? Tudo isso flutua. Mas isso é... Dependendo da interpretação que você dá... A informação foi em todas as contas do Estado. Obviamente, dentro disso está aí o... Por isso que não vai bater com os 15 bilhões que vieram naquilo... Por isso aí está o fundo de previdência, entendeu? Quando ele fala 30, só que esse vem caindo. 30, 25, na última foi 23, nem sei quanto é onde. Porque o Estado está deficitário. Mas, assim, outro ponto que influencia, muitas vezes, é o quê? Você tem essa fotografia, principalmente de encerramento de exercício, ali, 31 de dezembro. E, muitas vezes, o que acontece? Se o nosso governador Cláudio Castro, ele buscou sempre priorizar o pagamento do funcionalismo, dos pensionistas, dos aposentados, numa data mais para o início do mês possível. Do ano passado para esse ano, por exemplo, por conta da mudança do Ciaf, assunto pouco técnico, mas a fazenda, como centro de governo do Estado, ela opera o Ciaf. Então, nós fizemos a migração para uma nova versão do Ciaf para 2024. 1º de janeiro entrou um sistema novo. Por receio de algum problema, o que nós fizemos? Nós executamos integralmente a folha de janeiro em dezembro do ano passado. Então, isso também gera, quando você vai tirando fotografias de fechamento de exercícios, você pode ter financeiro de um ano migrando para o ano anterior ou para o ano seguinte. Ou seja, você empurra com a barriga de despesa gerando RP, ou você adianta a transferência do financeiro para o banco para que o float corra já com dinheiro no banco, e não você fazer isso no sistema. Ou seja, desculpa trazer um monte de assuntos soltos, mas só para mostrar que realmente essa parte da técnica da aplicação, que a gente sempre pode melhorar a comunicação, e acho que daí a ponderação do deputador Espolar é perfeita, mas o Estado busca sempre fazer o melhor com o que está disponível. Schettini, olha só, tecnicamente, parte é explicável. Agora, vamos para o seu ponto de vista da análise política. É uma manifestação na porta do Palácio pedindo que o governador pague a reposição do Executivo. São duas reposições, no mínimo, cada uma de 6%. Aí a resposta vem não tem dinheiro. Aí o cidadão sabe, via os deputados, a leitura das contas, que a disponibilidade de caixa é 15 bilhões. A explicação fica difícil, porque não dá para você dizer para o cidadão funcionário que eu tenho, mas não tenho. então, se isso, e olha que a gente está discutindo uma coisa aqui na comissão de orçamento, mas se você sair aprofundando em outros setores, do próprio parlamento, do próprio Executivo, e eu verifiquei na análise do tribunal, quase não se entra nessa questão, porque ela é técnica, mas ela é também política. porque é um dinheiro que está no caixa, mas você, em tese, não pode usar. Perfeito, deputado. Isso tem a ver com vários aspectos. Se eu parar para pensar, hoje, disponibilidade líquida do Rio Previdência, 10 bilhões de disponibilidade líquida. Então, o Executivo não pode dar aumento para o ativo pensando em utilizar o recurso que está no inativo. Então, a gente tem vários carimbos, o Estado sempre tem que ter disponibilidade de caixa, a gente não tem cheque especial para utilizar, porque não acontece o que você acabou de lembrar, 2016, o inferno astral que vivenciou. E nós carregamos, por exemplo, até hoje, desculpe entrar também em um assunto mais técnico, mas nós carregamos até hoje, por exemplo, 2016, 2017, o Estado efetuou, com base em arrestos, etc., ele efetuou uma série de pagamentos de folha, deputado, utilizando toda e qualquer fonte, mas chamando de fonte sem. Então, hoje, o que você tem dentro do sistema é um reflexo disso. Você tem, por exemplo, sistemicamente, uma fonte tesouro com 4, 5 bi negativo. Aí, como é que eu dou transparência perfeita disso para a sociedade? Quando você está carregando um histórico de confusões que o sistema vem trazendo, ou seja, a gente está buscando, a gente está desenvolvendo teorias, notas técnicas e, gradativamente, reduzindo o tamanho do problema. Mas, assim, ele é bastante difícil de enfrentar. Sim, mas, não é só. Para você... Duas coisas. Do seu ponto de vista contábil, se você demonstra a sua disponibilidade de caixa, você também pode fazer uma demonstração do lado, na apresentação, do passivo. Com essas questões, do passivo. Isso, para mim, é novidade, essa que você acabou de falar da conta do Tesouro Negativo em função do passado, e a gente vivenciou isso, não é, Luz Paulo? Sim, mas isso é um passivo. É um passivo. Contabilmente, é um passivo. Naquela época, eu era secretário, eu tive os recursos do Banco Mundial arrestado para pagar folha de salário. Ou seja, uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Aliás, é ilegal fazer isso. Não, mas foi um juiz que terminou o arresto no recurso do Pissan, que era um empréstimo internacional de um banco. Quantas vezes o Executivo abria uma outra conta e transferia, restava aquela, estava zerada, porque já transferiu para outra. Mas eu queria colocar uma última questão. Eu comecei a debolhar esse negócio da disponibilidade de caixa na época da cheia da Baixada, a tragédia do Rio Bota, Rio Iguaçu. O André conhece bem isso. E veio uma comissão do governo federal aqui, isso é recente. E a questão era de grana, para fazer a macro-drenagem lá, concluir, que até agora não está conclusa. Você tinha de disponibilidade de caixa do FECAM, não me lembro mais o número agora, mas tinha uma grana de responsabilidade. e, ao mesmo tempo, no orçamento, para gastar, o cara não tinha dinheiro do FECAM, mas tinha lá na disponibilidade de caixa. Então, a sugestão, o Schettini e Rafael, talvez seja a dosimetria do contingenciamento. Não é não? Porque, quanto mais for a mão pesada de... Porque eu também não... Claro, tem que ver isso com o ponto da legalidade. Eu não acho que o contingenciamento tem que ter o mesmo peso em todas as fontes. Eu acho que você pode contingenciar com pesos distintos, porque cada fonte, como colocou ali o Gustavo, tem uma projeção melhor ou pior de receita. Então, você pode contingenciar o ICMS, imaginemos, fonte 00 em 15, mas pode contingenciar o ROTPE, defendendo as projeções, em 5. Estou dando só um exemplo. Então, se você faz melhor a dosimetria do contingenciamento, vai gerar menos recursos, principalmente nessas fontes sensíveis, como é o FECAM, porque, daqui para frente, os desastres ambientais serão mais frequentes e maiores. Então, não justifica ter dinheiro do FECAM em quantidade, em disponibilidade de caixa. Entendeu? Deputado, na verdade, o contingenciamento que a gente faz é exatamente proporcional à frustração de receita daquela fonte projetada nas notas técnicas da Fazenda para frente. Então, se eu tenho uma fonte que a nota aponta uma frustração de 10%, a gente contingencia em 10%. Se eu tenho uma fonte que aponta sem frustração, a gente não contingencia nada. Então, o contingencial não é equânimo. E, assim, do ponto de vista das fontes citadas, FECAM, FIZED, e tudo mais, sempre tem um pouco essa sensação de que a gente deliberadamente contingencia para impedir que gaste para gerar saldo financeiro para poder executar no ano. Mas, por exemplo, FECAM e FIZED são fontes oriundas de ROD, a gente contingencia se precisar só na medida da frustração da projeção de ROD mesmo. Então, assim, não há um contingenciamento dessas fontes a maior, por exemplo, vai frustrar 10% do ROD, eu vou fazer um colchão de 20%. Então, assim, o contingenciamento a gente respeita quando a gente está... Querido, olha só, se o contingenciamento está certo, incompetente é o gestor que não gastou. Sim, não, mas aí... Alguém tem que... O dinheiro sobrar não se... Ou é o gestor ou o contingenciamento. Agora, o contingenciamento pode estar certo. Imagina que você contingenciou no mês de fevereiro. Se você liberar ali em setembro, descontingenciar em setembro, o gestor não consegue mais licitar, empenhar e liquidar. A gente faz isso quase que mensalmente, os ajustes, conforme as atualizações da receita são feitas. Então, na verdade, a gente não faz o contingenciamento na abertura e aí lá em outubro faz a gente. Faz na abertura, aí faz em março, abril e tudo mais. O que eu acho que muitas vezes... E eu entendo que, assim, na comissão de orçamento a gente tem esse debate e, às vezes, ele entra num grau de técnica que fica... É difícil de explicação e para um público leigo é mais difícil ainda. É porque, quando a gente faz um contingenciamento, a gente vê os recursos da competência do exercício. Então, se eu tenho, por exemplo, em cima da projeção da entrada da recurso naquela fonte para o exercício. Se eu tenho uma situação anômala, vou dar um exemplo absurdo, previsão de 100 milhões do exercício e a nota aponta que não vai ser 100, vai ser 90, a gente contingenciar 10 e fica 90. Isso, a despeito, se eu tiver uma disponibilidade de caixa naquela fonte de exercícios anteriores, de um bilhão. Então, eu posso ter uma situação que é tecnicamente defensável de eu ter o condicionamento do recurso do exercício com uma disponibilidade de caixa de exercícios anteriores que está carregando. Então, acho que isso é o que, para um debate mais amplo, é difícil de explicar. É o mesmo caso quando a gente faz a lei orçamentária. eu não consigo na lei orçamentária projetar a expectativa de um superávit que eu vou gerar de um recurso que eu não vou executar. Eu só projeto as receitas da competência do exercício e as despesas do exercício. Por isso que, ao longo do exercício, a gente consegue ir equilibrando que é, o superávit, na verdade, é esta forma da gente tentar ir juntando a execução orçamentária com a disponibilidade financeira. Mas, acho que isso que é principalmente que é difícil de explicar. Eu posso ter uma frustração da competência do exercício e a disponibilidade de caixa carregada de exercícios anteriores. Mas, tecnicamente, dá para entender. Eu só queria, então, reforçar, Gustavo, que aí, no próximo, a gente já tivesse um quadrinho falando dessa disponibilidade de caixa, quanto é no Previdência, quanto estão expandindo. Então, vamos seguir. Para fechar, a gente tem aqui um panorama do estoque da dívida e o nosso serviço de dívida no exercício. o nosso estoque já está entre dívidas com a União e demais credores. Nós estamos aqui com um crescimento em relação ao exercício do ano passado, mas, basicamente, levada pela dívida com a União, que tem os aceleradores e aí a gente está com essa questão da liminar. Quando eu falei que estava na hora de 190, ele me corrigiu e já subiu para 202. Mas tem um crescimento também, assim, 50% de precatório. Tem. Deixa eu até ver se eu anotei isso aqui sobre os precatórios. É, quatro e foi para seis. Foi para seis, é. Não sei se tem alguma explicação específica, essa eu não anotei aqui, é porque. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que você também está tendo, o Estado está no regime especial e aí você vai tendo também um certo achatamento dessas decisões. Então, por exemplo, a gente tinha uma possibilidade de esticar o pagamento de precatórios até 2029, então, assim, fugindo até um pouco de estoque, a gente vai ter aqui para frente um crescimento do volume de pagamento anual de precatório, a não ser que mexa na Constituição e se alargue o prazo de duração do regime especial. A gente estava limitado ali um 1,5% da RCL, para esse ano já não está isso, para o ano que vem vai subir mais ainda e por aí vai. Até, puxando um adendo aqui, no que o deputado falou, no que o deputado André Corrêa também falou, de busca de novas receitas, nós até fizemos isso, a Fazenda assinou no final do ano passado um contrato com o Banco do Brasil em cima da LC 151 que nós trouxemos pouco mais de R$ 3 bilhões a mais de receita de depósitos judiciais, onde esses depósitos podem ser utilizados primordialmente para pagamento de precatório. Então, o que nós fizemos foi depois sentar com o Tribunal de Justiça, assinamos um acordo com o Tribunal de Justiça, substituindo o anterior que bloqueava o FPE. O FPE ia no limite do pagamento de precatório e ia direto para a conta do TJ. E é o maior juro que existe de precatório. Precatório é muito pesado. Conseguir financiar para pagar precatório e sair do juro do precatório. E aí estamos até em paralelo a Procuradoria Geral do Estado junto com o TJ fizeram um acordo no ano passado, se não me engano, e aí nós estamos aí com um edital publicado para fazer uma, como se fosse um leilão de precatório, onde as pessoas que podem dar o nome e tal, 50% do volume de recurso pode ser utilizado nisso, então é um benefício que está sendo trazido e isso tem gerado bastante demanda. A fazenda participa no fluxo, o controladoria Geral do Estado participa também no fluxo, então tem vários players aí auxiliando nesse trabalho de redução do volume de precatórios. Pois então, Gustavo, informa para a comissão, por favor, o que é esse impacto de 2 bilhões de precatório. Em relação aos pagamentos de dívida, que é o próximo slide, nós temos aqui, a gente vem apagando um valor bastante elevado em decorrência do aumento adicional de 30% na penalidade que foi aplicada pelo regime, e só que esse valor aqui tende a dar uma segurada agora, porque a gente fez boa parte dos pagamentos no primeiro semestre, e agora para o segundo a gente vai atingir o limite da liminar lá que vinculava ao que a gente pagou, o que o Estado pagou no ano passado. Então, esse número aqui tende a dar uma congelada, mas ainda assim é um número bastante elevado da dívida com a União. Por último, é o histórico de resta a pagar, que mostra que o compromisso de a gente honrar o governador Cláudio Castro, o secretário Leonardo Lobo, tem de realmente honrar os compromissos com fornecedores, a gente mantém isso aqui num nível bastante reduzido e vem sendo quitado ao longo dos anos para atingir o menor patamar que a gente está encontrando aqui até em relação a 2014. É importante saber também o seguinte, esse número aqui nunca vai zerar, porque a gente tem obrigações que são jogadas de um exercício que não são possíveis ser liquidadas no exercício, acabam sendo pagas ali em janeiro, fevereiro, então, vai ter sempre um valor residual. Então, uma sugestão para o próximo bimestre. quando você trouxer, porque esse é um gráfico muito interessante, talvez o melhor gráfico de todos. É boa notícia. É o único que não pode nos alegrar. É para fechar bem, deputado. E você, exatamente, quando você está botando 10 anos, de 14 a 24, o regime vai começar em 17. Você podia botar uma coluna de quanto você pagou de dívida do lado dos restos a pagar. Por quê? Porque você vai ver claramente, estou devendo 20 bilhões ao mercado, não está a dívida aqui dentro. Mas quanto eu paguei de dívida? Até 17 você pagou, 17 para por isso que sequestrou. Porque eu acho que daria uma coisa interessante, sou pontista inclusive da qualidade da gestão. Porque quando você assina em 17, você não vai pagar a dívida nos primeiros três anos. Mas a dívida continua a disparar. E mesmo assim, nos primeiros três anos, você praticamente manteve o mesmo papamar de restos a pagar. Caiu de 20 para 18,5. O Estado se financiou com o resto a pagar. Sim, querido. Mas se financiou por quê? Porque tinha alguma coisa que arrebentou com ele. Eu acho que a questão central aí, tirando os outros aspectos de gestão, é a dívida. Eu acho que, só para pensar, uma visualização linkando isso com a dívida, que eu acho que é a batalha do momento. Só que uma sugestão também. Eu queria... Encerrou, David? Encerrei. Eu queria só fazer um acompanhamento geral do que o Sketini falou. Eu quero passar a palavra ao Luiz Paulo para você rapidamente falar sobre a sua visão do projeto de lei. Só para falar o seguinte, realmente, assim, de tudo que foi colocado, é muito boa essas apresentações aqui, porque a gente, embora a gente tente falar de forma mais didática para a sociedade toda enxergar e entender, é uma questão muito técnica. A gente acaba esbarrando na tecnicidade. É um desafio fazer esse equilíbrio das contas num Estado que está prensado pelo regime, você, muito dependente de reitos e participações, então essas variáveis que influenciam essas contas são muito importantes. Mas é um desafio e para nós que estamos lá na CFA e CEPLAG, é instigante a gente tentar equilibrar isso. Existem movimentos naturais que a gente vai visualizando esses instrumentos de contingenciamento, de bloqueio, de verbas, isso vai muito de acordo com a realização da receita, porque por mais que a gente coloque isso num orçamento anual, a receita não se realiza no primeiro semestre. Você desenha o orçamento, vou ter tanto de receita, isso vai acontecendo ao longo do ano. Isso vai sendo observado e a gente vai tendo que segurar essa mão durante o exercício. Tem um compromisso e a responsabilidade tanto do governador como do secretário de, primeiro, honrar pagamentos com aposentados, com servidores, com fornecedores, então todo o esforço é feito para que a gente consiga honrar esses compromissos primordiais com pessoas porque são famílias, acaba revertendo para a sociedade fluminense todo esse recurso e gera empregos, que gera consumo. Então, esse compromisso tem sempre, está sempre na mesa. Então, não é intenção nem do governador nem do secretário ameaçar qualquer tipo de pagamento, isso não vai acontecer. a gente está com uma saúde, embora bastante, um espaço bastante tênue, como foi falado aqui com o Schettini, a gente não tem cheque especial, a gente tem que administrar um fôlego, mas esse, graças a Deus, o fôlego para esse ano está garantido e a gente está tomando providências para poder otimizar e administrar da melhor forma possível os ativos que a gente tem. O Schettini soltou aqui o exemplo do decreto para pagamento de precatórios, tem essa questão de Rio Previdência também, de bloqueios e desbloqueios que a gente está tomando, mas em momento nenhum tem ameaça a pagamento de fornecedores e os restos a pagar também demonstra isso para a gente. Aposentados estão garantidos e servidores também. O compromisso que a gente tem tido é sempre adiantar esses pagamentos o máximo possível e brigar com aqueles players que jogam bastante, tem bastante influência sobre as nossas contas, que é governo federal, reforma tributária também pega bastante para a gente, é uma variável bastante importante, a gente está com uma luta bastante ativa. Então, assim, mais uma vez, agradecer realmente essa oportunidade, é sempre muito bom vir aqui e ter essa discussão, eu acho que ela é muito rica e se a gente não tiver, e é bom saber que vocês acompanham essas contas e que vocês estão atentos aí, agradecer ao deputado Luiz Paulo que é sempre uma força muito, uma voz muito atuante nesses temas aqui, que realmente a presidência do deputado André Corrêa também valoriza bastante esses números e dá a importância que eu acho que deve ter aqui para o Estado. Então, só agradecer, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Então, vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo para ele nos dar um panorama aí. muito sucintamente, porque para conversar sobre isso precisaria mais de uma hora. Mas vamos lá. O PLC 1.21 de 2024 é de autoria do presidente do Senado, que é de Minas Gerais. Minas não está pagando dívida porque está sob uma liminar do Supremo e que acabaria em julho e prorrogar um pouco mais. Prorrogar um pouco mais. Então, a ideia do projeto de lei que ele apresentou é que tudo se resolva, todo mundo faça adesão, etc., etc., até 31 de 12 de 2024, este ano. Porque aí vai ter uma questão complicada, porque o orçamento tem que vir para casa até o dia 30 de setembro. quanto é que a gente vai pagar de dívida em 25? A decisão liminar é para esse ano em 24. Mas deixa eu chegar lá nessa... Bom, e qual é o embate de todos os estados, principalmente o nosso aqui, desde a CPI? Lutar para que a dívida tenha correção monetária, IPCA, e que os juros sejam zero. Zero. Qual é a proposta básica feita pelo presidente do Senado e já aprovada pelo Senado com algumas emendas? O Estado que pagar mais de 10% da sua dívida diminui 1% do seu juro, cai de 4 para 3. 20% 2. 20% 2. 10% de... Vou trabalhar em número 1, de 170, de 170, é 17. Nós temos 17 bilhões? Temos. Porque dá para pagar através da dívida ativa. nossa dívida ativa superior a 140 bilhões, mas ela trazia da valor presente da mais de 16. Se você quiser, eu tenho todo esse demonstrativo feito a lápis por mim mesmo, etc. Dá para pagar os 10%. Eu acho que ninguém da mesa vai discordar que dá para pagar os 10%. Mas ele não regulamenta estudar os créditos podres? Espera aí. Não, não. tem a segunda resposta. Pagar mais do que 20. Se os números apresentados nos orçamentos estão corretos, a gente tem créditos a receber que poderiam ser objeto de securitização para chegar à segunda parcela. Qual é o crédito a receber, por exemplo? tem 20, é isso? 20 e poucos bi. Eu tenho anotado lá comigo. Está no orçamento, está na lei do orçamento. Eu te dou essa continha que eu fiz. Então, já ganharíamos dois, faltam os outros dois. O terceiro 1% é você botar 1%, 1% da sua dívida num fundo nacional. Que vai para todo mundo. É. Então, seria 1,7 bi. Eu tenho esse dinheiro? Tenho. Desse, ninguém vai conseguir fugir. Ninguém foge. Todos os 20,7 vão ter que fazer. Tenho. Está no fundo soberano. É só o Estado não torrar o fundo soberano. Guardar o fundo soberano para isso. Aí o Rafael pode dizer assim, mas não está explícito que pode. A gente muda a lei do fundo soberano. Então, já podemos cair 3%. E o último 1% É para investir. É investir, dos quais 60% do 1% Em educação e qualificação. Em educação profissionalizante. A gente tem esse dinheiro? Também tem. Porque até a última vista o fundo soberano tinha 3 bi. E o que a gente conversou com o secretário é que ele tem que... E ele fez uma legislação exatamente já para amarrar esse gasto. Então, eu acho promissor. Não é o que a gente gostaria, mas eu acho promissor. O governador da Soe de Brasília, pelo menos, está lá no texto, ele me falou que conseguiu fazer aí o parcelamento da cobrança em cinco vezes. Em vez de você pagar a dívida toda, primeiro 20, 40, 60, 80, até chegar à dívida plena anual. Então, eu diria que essa é a síntese. O que que faltou? O que que faltou? que eu, particularmente, vou entregar como emenda a algum deputado federal, pelo menos, para cogitar. O que que faltou? Esse critério de ser retroativo a 1º de janeiro de 2013. Por quê? Porque foi o ano, a data, que saiu de GPDI mais 6 para a IPCA mais 4. Disse meu governador, eu encontrei o governador acidentalmente num evento, ele falou isso no meio de um evento, que ele tentou, mas que a união foi redutível. E o que que faltou? Faltou, vou usar o termo que eles gostam em Brasília, apesar de eu não gostar, nem o Schettini também, um air cut de 15% na dívida. Air corte é corte de cabelo. Air cut é um termo de negociação de dívida. Mas por quê? Porque a dívida está cobrada a mais na questão do cotejo entre o IPCA mais 4 com a taxa Selic. Esse cálculo, inclusive, da Fazenda, a moça está aqui, calcula, a culpada desse número é ela, estou repetindo o que ela me disse. Bom, faltou isso. E naquele 1%, Schettini, poderia ter uma outra emenda de reestruturação da Fazenda, visando a própria dívida e visando a reforma tributária. reforma. A gente vai ter que manter uma mão de obra com a reforma tributária do cão. Vai mudar todos os sistemas de acompanhamento. Vai mudar toda a legislação. Então, poderia também ter esse conceito de reestruturação fazendária. Bom, e outro ganho lateral é que acaba o regime. Você vai ter que escolher ou bola ou fica no regime ou adere à nova dívida, o Propag, ou você faz adesão ao Propag. Se você faz adesão ao Propag, você se livra do triunvirato, como, por exemplo, essa multa de 30% que aconteceu. Você botar três, desculpe, Rafael, três tecnocratas para dizer que o governador errou, o parlamento errou, todo mundo errou, eles que são certos e a palavra deles é que vale. bom, então, isso, eu acho que é um outro ganho. Mas, agora, tem os novos controles, as metas. E aí, está aqui, as metas vão ser em cima de resultado primário e receita primária. Então, são metas globais, mas que vão precisar ter um acompanhamento muito de perto, porque, salvo de memória na redação do Senado, está de 106 meses a prestação de conta, não é nem anual, acho que é semestral. Então, esse passa a ser o grande controle. Você não pode esturar, é como se fosse, a gente vai ter que aprovar uma legislação aqui, como se fosse cópia da legislação federal das metas fiscais. tentando sintetizar em 10 minutos, é isso, se eu esqueci alguma coisa, eu esqueci de complementar. E, assim, os pontos que o deputado levantou, obviamente, ainda passam por negociação, porque tem que ter acordo, os dois têm que, para a união aceitar a nossa dívida ativa, como que desenha isso? Você está colocando muito bem, porque lá tem o termo que eles ainda vão, eles regulamentam que tem que ter acordo. Mas, olha só, quando... Agora, houve uma emenda, não sei se eu estou equivocado, houve uma emenda... Do Fundo Nacional. Houve uma emenda que você, pelo que eu entendi, você quase transforma 2% em investimento, uma emenda que o Columbre fez na CCJ, que acho que passou. É possível. Entendeu? Que mexer um pouquinho nessa... No 1,1 para ser 3,1. É possível. Eu não me atentei a isso. Mas o que eu queria também assinalar é que esse controle das despesas primárias e do resultado primário, eles têm lá uma tabelinha de quanto pode crescer, quanto não pode, se atinge isso, se não dizem aquilo. Passa a ser um controle macro, que passa a ser muito mais duro. Porque você tem que ter o tempo todo vendo o conjunto de tudo isso. Mas tem um outro fato. Pelo que eu entendi também, o Esquetim, o prazo da dívida começa a contar e o doado é de novo. por via de quanto é? Você tem esses 30 anos, vamos para frente, as parcelas diminuem. E a escada... Tem a carência de um ano e a escada já vai logo... 20,40,60,80,6. Carência não, a gente entra pagando 20 por... Já entra pagando 20. Pois é, 20,40,60,80,6. É uma escadinha. Eu sei, mas 20 já dá na tua conta que a gente vai pagar o quê? É 20... Será 20... Vamos comparar com 4,9 de hoje. Vamos pegar, se não tivesse júri, você divide 160 por 30 e calcula 20%. Mas aí tudo depende se você conseguiu fazer a amortização ou não. Sim, mas a ordem de grandeza eu só posso fazer de cabeça. Essa escadinha de 20 é pesadinha. Não é, não, porque anteriormente... Na circunstância que a gente está hoje? Mas anteriormente não tinha escada nenhuma. Você já entrava com... Mas hoje bem ou mal a lambança. Nós estamos com 4,9 bi, para se planejar. Não, querido, mas olha só, nós estamos aumentando 11,11 é um ano. O nosso regime é de nove anos. Mas nós estamos vivos, isso está indo para o estoque. Aquela história do cara... Sim, querido, mas olha só, se você vai pagar nove parcelas de 11,11... Mas será que a gente sobrevive com 20? Você vai pagar 30 parcelas. Se você divide 100 por 30, você vai dar 10 por 3, você vai pagar 3,33 e não mais um ano. Você vai pagar um quarto por ano. Presidente. Oi, Rafa. Não, é só para... Alô, alô. A gente está tentando pagar 30 bilhões. 20% de 163, tem que ter 2 por ano. Divide por 30. Porque chicane é 30 anos. É 30 anos. Ué, não é 30 anos? Não. Então, adquiriu 160 por 30, dá 16 por 3. 16 por 3, dá 5. 5. A minha dúvida... 5 bi. 20% deu 1 bi. Isso é matemática, pô. Ou não é? Não, é só fazer um comentário breve antes que a gente responda. É só para antecipar também uma questão, quando a gente for discutir a LOA, que, assim, exatamente pelo fato da legislação não ter sido aprovada ainda e pelo fato do cálculo depender do que o governo federal vai... A gente, na LOA, vai encaminhar a dívida sem a discussão da Propag. E também, a gente pode até na hora da apresentação segregar, olha... Mas nada impede que antes de se aprovar lá, antes da gente devolver... É, a gente ajusta. Sim, mas, assim, é porque tem uma questão até de precaução nossa, porque, por exemplo, encaminhar a dívida com a eliminar, eliminar cai, eu não tenho nem orçamento para executar a dívida ano que vem. Se eu pôr de vocês, vocês só têm alternativa de encaminhar o que... É igual o jogo de bicho, só vale o que está escrito, não o que está escrito. Mas vocês já podem deixar simuladas essas hipóteses, porque, se até lá aprovar, a gente altera aqui. Se me permite, presidente, já que o senhor queria ter uma noção, se eu puder só complementar... É, me abri. Deputado, a visão do PLP-121. Foi um trabalho conduzido, à primeira mão, pelo governador Cláudio Castro. Várias viagens dele para conversar com o presidente do Senado, com as bancadas, o secretário Leonardo Lobo participando ativamente, com muito trabalho técnico levantado pela equipe do Tesouro, desde a entrada no STF, etc. Então, assim, a gente teve um trabalho muito grande. na última vez que eu estive aqui, inclusive, elogiei o trabalho feito aqui pela LERJ, capitaneado pelo deputado Luiz Paulo, na época da comissão que foi constituída aqui. Utilizamos bastante do material na composição. Então, assim, vitórias que a gente identifica. Sem dúvida, a versão que foi aprovada no Senado foi um grande avanço. Vitória para o Estado do Rio de Janeiro, sem dúvida, tendo em mente que tem um trabalho a ser feito na Câmara dos Deputados. Isso é indiscutível. Então, as vitórias que a gente identifica ali, concordando com o que o senhor falou, primeiro, é a inclusão que não tinha, inicialmente, entrou no substitutivo, a inclusão de uma escadinha. Ou seja, esse 20, 40, 60, 80, é o que permite o Estado do Rio de Janeiro pensar e pular para o Propag. que, se fosse para entrar pagando a integralidade, a gente não conseguia usar um termo de brincadeira, assim, não se ia brincar, não desce para o play, a gente não ia brincar, a gente não ia para o Propag. Então, com a inclusão da escadinha, passou a ficar factível. Outro ponto importante foi a inclusão da possibilidade de utilização dos recursos do FNDR, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, esse foi uma grande vitória do Estado do Rio, é uma bandeira nossa, dentro do COSUD, dentro do CONCEFAZ. Você poder utilizar no estoque o que... O FNDR da reforma tributária... O FNDR da reforma tributária... Vai diminuir o estoque das dívidas. Isso, pode ser utilizado nessa redução inicial do estoque, somente naquilo que está previsto no artigo 159-A da Constituição, inciso I. Por quê? Porque o fundo foi criado para custear certas coisas. Então, você não pode utilizar recursos do fundo do nacional para quitar dívidas contraídas com outro objetivo, por óbvio. Então, nós temos ali um percentual do nosso estoque que poderá ser pago com recursos do FNDR. Então, isso é uma vitória para que nós possamos pensar a vantagem... E sair do regime para o Propag. Isso. A vantagem de aderir ao Propag, ela se torna muito mais concreta quando você consegue atingir aquele percentual que o deputado falou, que é de amortização de 20%. Se você consegue amortizar 20%, o Propag ganha um vulto considerável. Amortiza 20%. Alonga para os 30 anos. O alongamento não conta tanto quando você pensa, porque as repactuações nossas são recentes, com lei 1.787. A gente vai ganhar dois, três anos de alongamento. Então, assim, não faz tanta diferença. Mas amortiza 20% e tem 20% de escadinha. Faz sentido. Isso é bom. É óbvio que a própria escadinha vai fazer com que esse estoque tenha um crescimento acelerado, porque a gente vai ficar alguns anos sem pagar a integralidade do serviço. Mas a gente está lutando com as armas que a gente tem. Outro ponto importante, e aí me permita, deputado, mudou bastante a dinâmica do PL, do que foi encaminhado pelo presidente... do que foi votado. Do que foi votado. Do que foi votado. Do substitutivo que foi aprovado. Lá, realmente, você partia de IPCA mais 4 e você ia abatendo. A sistemática aprovada, ela é distinta. Ela parte de juros zero para incremento de juros. Ele inverteu a lógica. Ou seja, quem conseguia, e esse é o cenário que a gente tem que mirar, quem conseguia fazer o abatimento de 20% do estoque, fazendo um parâmetro aqui, desculpa, um parêntese. Se não houver no novo texto algum tipo de, vamos colocar assim, predisposição maior, vou colocar entre aspas, de que os ativos sejam aceitos pela União, se isso ficar dependendo de, repetir o termo utilizado aqui, tecnocratas analisarem a dívida ativa e aceitarem do Tesouro Nacional, vai ficar difícil. isso, isso porque qualquer servidor público vai ter dificuldade de fazer um reconhecimento do que vai ou não ser cobrado. É difícil, fica muito na caneta do servidor individual. Deixa eu lhe fazer um adendo. Se eu não tiver, eu lhe mando. Eu, quando saiu essa história da dívida, eu fui consultar um monte de papel que eu tinha na época do segundo regime de recuperação fiscal. e a discussão que a Fazenda teve com o Tesouro sobre a securitização da dívida. E aquela tabela que o Tesouro tem lá de percentuais de abatimento e a opinião do Tesouro sobre a nossa dívida da época. Então, por isso que eu disse que eu tenho segurança de dizer se não tivesse material, se se perdeu, eu duvido que tenha se perdido, eu mando para você, porque isso foi feito pelo Tesouro. O próprio Tesouro finaliza. Então, por mais que ele queira ser duro, ele não vai poder contrariar ele mesmo. Entendeu? Isso deu quanto, 17? Dá para fazer os 10% fácil. Agora, só para... Fácil. Só muda, vamos dizer assim, o nome. 1% de juros a gente vai ter, porque a gente vai ter que jogar 1% no... Então, na verdade, financeiramente... Mas a gente não chama de juros. A gente não chama de juros. A lei não chamou de juros. É uma despesa que a gente vai ter que ter. E que pode tirar do fundo soberano. Isso que eu ia falar, na prática, na prática, 1% a gente não vai abrir, porque a gente vai ter que jogar nesse fundo, apesar de que a gente pode receber... Mas 1%, 1.6%, o fundo soberano não tem 3%, segura o fundo soberano. Outro ponto é que nessa composição o Estado fica, então, obrigado a pagar esse 1% para o FEF, que é esse fundo de equalização federal, que é o que o senhor falou. Ali todos os Estados participam. O PLP trouxe uma regra inicial de distribuição dos recursos, onde 70% é base... 80% é com base no FPE. 70% ou 80%? 80% acho que era 80%. O que eu me lembro era 70%, mas pode ser. E a diferença em cima de uma relação dívida RCL sobre a dívida. Ou seja, os Estados menos endividados recebem um valor maior, para ter algum tipo de recompensa para quem se endivida pouco. O fundo em si, para a gente... Não, para a gente, acaba sendo pouco importante o que vai receber, apesar da participação dos Estados endividados, e aí vamos pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, sem a participação desses quatro Estados, não tem fundo, porque são eles que pagam 90% da dívida, então, assim, não faz sentido você desenhar um projeto de lei que não seja interessante para os quatro participarem, você está desabastecendo o fundo e, consequentemente, prejudicando os estados, ou seja, as bancadas que estão representando os outros 23 estados. Essa foi a sacada da cereja de bolo para todo mundo entrar, não é? É, o que é entre nós, foi isso. Na medida que esse projeto de lei, mesmo com as modificações positivas, é do presidente do Senado, ele já combinou com o presidente da Câmara. Claro que os deputados vão emendar, vão discutir, o governo vai entrar em ação, etc., mas, pô, primeiro passo... A tendência na Câmara é só melhorar, não é piorar. É, o que a gente precisa na Câmara é... Para os estados. É buscar alguma ampliação. Então, por exemplo, a discussão da Cã, que não entrou, então, assim, esse retorno de 23, 24 bi que a gente tem para receber, não entrou. Você vê que ele não fala nem arcante, ele só fala Cã. É, essa diferença não entrou. Outro ponto que é importante a gente discutir são as garantidas. As garantidas não entraram. Então, se as garantidas ficarem de fora, pensando a gente, saindo do RRF, migrando para o Propag, consequentemente, não tendo mais ação, as parcelas de garantida entram integrais. Então, assim, isso... Hoje a União segura, não faz sentido para a gente migrar para o Propag sem que as garantidas sejam trazidas para dentro. Ou seja, a União tem que garantir esse pagamento como é feito no regime de recuperação fiscal. Então, isso também é um ajuste que é importante se batalhar na Câmara. Então, assim, o avanço foi tremendo e agora a gente tem uma segunda batalha na Câmara para traçar. É isso. O Erco, e as contas garantidas. Aí, Pox, a gente pode pensar aqui em haircut, em maquiagem, a gente faz de tudo, mas, assim, aquilo que é factível, que a gente defendeu bastante em nota técnica, aquilo que nós trouxemos na ação dentro do STF, aquilo que o COSUD apresentou, aquilo que o CONCEFAZ apresentou, realmente, esses pontos de garantida para dentro, é você ter o FNDR podendo pagar, então, essas garantidas. Essas garantidas, todos os quatro estados que estão em regime precisam disso. E o importante para o Estado do Rio, deputado, é porque, assim, as nossas garantidas estão na faixa de 30 bilhões, elas são, basicamente, exclusivamente com gastos do 159A. Então, assim, se eles entram, a gente pode efetuar, realmente, muito mais troca de receita futura de FNDR, fazendo um abatimento quase que integral das garantidas. E isso vai se refletir numa saúde financeira para o Estado bem mais imediata, que a gente deixaria de pagar as garantidas, não porque alguém está pagando pela gente, mas é porque elas foram quitadas, elas deixam de existir. E aí é extremamente interessante, o Estado do Rio não está, e isso é uma forma que o governador está conduzindo bastante, não está se discutindo, pelo menos a princípio, perdão de dívida, etc., o que está se buscando é vamos colocar isso num patamar sustentável pelo Estado, vamos aceitar de uma forma um pouco mais imperativa a troca de ativos, porque, assim, se não, o Estado não vai conseguir fazer a redução, a amortização, vai continuar pagando IPCA mais 4, se a gente vai continuar na situação que a gente se encontra hoje e o Estado está conseguindo ter esse perfil de discussão por causa de um dever de casa, de um trabalho que foi feito que hoje faça com que o Estado tenha dinheiro em caixa e consiga conduzir uma discussão e não ficar sem ter como pagar folha, ficar de joelho e pedindo, pelo amor de Deus. Então, essa é uma discussão que a gente está alongando para conseguir conduzir da melhor forma possível e acho que isso está se materializando nesse trabalho que foi feito no Senado e que a gente está levando agora para a Câmara. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, agradecer aqui a todos e declaro então encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.